Salve, salve, galerinha, me chamo Maurício, estou aqui no canal e trago mais uma novidade para vocês aí, aí galerinha, tudo bom com vocês? É, galera, nesse vídeo aqui nós vamos ver, né, uma das coisas que eu tenho certeza que vai revolucionar, vai revolucionar aí o mundo aí, que é a inteligência artificial. E aqui nós vamos ver o que a inteligência artificial é capaz de fazer, inclusive na questão de criação de imagens, né, muito interessante mesmo. Para nós fazermos esse teste, eu vou usar aqui o Discord, você tem que ter um Discord e você vai se cadastrar, eu vou me cadastrar aqui no Discord, galera, você vai entender o que eu quero explicar para você, e hoje nós vamos mostrar para você a inteligência artificial através de um programa, eu vou aqui criar um e-mail, que é um e-mail, vamos dizer assim, provisório, né, através deste site, que é e-mailondeck.com. Então nós vamos criar, vamos clicar aqui, entendeu? Para nós informarmos que nós não somos um robô, e sim um humano, e aqui nós vamos criar, em seguida, um e-mail, que vai ser o e-mail que nós vamos fazer o cadastro, num Discord. E em seguida nós vamos mostrar para você algo espetacular, vou mostrar também algumas imagens que eu já criei, eu não, o programa, né, Esse programa está entrelaçado aí com o Discord, ele tem um site, mas ele entrou em uma curva aí com o Discord aí, que você pode usar gratuitamente até um período, depois ele expira. Por isso que eu estou usando aqui um e-mail aqui, né, provisório. Então vamos lá, galera, vamos fazer o cadastro aqui, vou usar aqui o nome do canal. Uma senha aqui qualquer, simplesmente para teste, uma data aqui fictícia, vamos lá, vamos ser rápido aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então nós vamos, sou humano, uma agitado, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está perto de criar já aqui. Agora não, já criei aqui, galera, o Discord. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos agora clicar lá no convite do programa, que esse programa é o Mid Journey. Vou ler assim, não entendo inglês, só para vocês aí terem uma noção aí. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, abrir mais uma aba, porque aqui eu vou receber o convite, ó. Aceita o convite e ele vai aparecer no Discord. Vamos lá. Ignorar. Já entramos aqui, galera, no programa, né, no Discord do programa, é um programa. Está entrelaçado aí com o Discord esse programa, você pode utilizá-lo, né, aqui, ó. Então, entre já no Discord, aqui são as imagens que as pessoas, né, criaram. Você digita um texto e ele já cria para você, olha só o Mário aqui, são várias imagens, várias mesmo. Você pode criar aí várias imagens, basta você digitar o seu texto aí, vai depender da sua criatividade aí. Então você vem aqui, galera, procura aqui um New Base, né. Vou clicar aqui, ele vai abrir. Entendi. Você vai digitar aqui, barra, imagine, e espaço. Quando você der espaço, vai aparecer aí o Propit. Você vai digitar OK. Vamos ver se o programa aqui me aceitou. Aqui, ó. Aí você aqui vem aqui em Accept Toys. Pronto, ele já aceitou. Já aceitou aqui, está tudo beleza. Agora eu posso digitar o que eu quero aqui, que a inteligência artificial, ela vai assim, criar para mim uma imagem. Então eu vou pensar aqui um pouco e vou criar aqui uma imagem. Vou colocar, vamos dizer assim. Vamos pedir para ele criar. Você tem que digitar. Espaço. Ou, barra, imagine. Eu vou digitar aqui, galera, é só. Homem. Voando. Pode ser em português, não tem problema. Eu fiz várias imagens digitando em português. Algumas pessoas preferem em inglês também, não tem problema. Homem voando na lua, bandeira. Não. Voando não. Voando na lua com uma bandeira na mão. Alta definição. Alta definição. E vamos lá. Aqui já está processando. Então é o homem voando na lua com uma bandeira na mão. Alta definição. Vamos ver o que a inteligência artificial vai nos dar. E aqui são as imagens que as pessoas criaram. Olha só que interessante. Qualidade top mesmo. As imagens são bem bacanas mesmo. Quem pegou a mãe aqui dos códigos. Os códigos que eu falo são os comandos. Que a pessoa vai aprendendo ao decorrer. Ao decorrer aí da. Né. Seu treino. Num programa. Mas é muito interessante. Ainda está processando o meu aqui. Olha só que imagem galera. Olha a qualidade original. Vou abrir aqui a original. Vai abrir aqui em outra. Em outra aba. E você vai ver a qualidade dessa imagem. Demorou um pouquinho. Voltar lá. Deixar abrir ali na outra aba. E eu volto lá. Cadê a minha? Olha. Olha aqui a minha. Alguém apareceu aqui. Olha só galera. Com a bandeira. Apareceu logo a bandeira. Do Brasil. O cara aparecendo aqui. Um super. Um super homem. Deixa eu fechar aqui. Olha a imagem. Está vendo? Olha a qualidade dessa imagem. O meu ali. Porque eu não soube digitar legal. Vou digitar outra coisa aqui. Eu vou botar assim ó. Vou botar assim. Quer ver? Olha. Barra, imagine. Sempre com barra, imagine. Espaço. Botei a A dali. Barra, imagine. Espaço. Pronto. Eu vou botar assim ó. Abelha. Atômica. Colorida. Mais bonita do planeta. Vamos ver o que a inteligência artificial vai fazer através desses comandos. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui novas imagens que estão sendo criadas neste momento. Ali está a minha. Muito legal mesmo. Você pode criar até um logo aqui. Vamos abrir essa imagem. Você pode colocar a sua foto aqui também e colocar os comandos aqui ó. Uma foto bem interessante. Olha só. Qualidade muito boa. O interessante é que são imagens que na verdade não existem. São imagens novas. A inteligência artificial ela não repete. Olha para isso. Olha só o cenário aqui ó. A imagem que foi criada ó. Muito interessante mesmo. Muito, muito. Aqui vai ser o futuro galera. Isso aqui vai ser o futuro. Já existe é inteligência artificial para a programação. Basta você dar os comandos que o próprio programa ele já faz. Já cria né. A programação para você. Muito legal mesmo. Isso aí vai ser uma revolução. Ninguém sabe se vai ser bom para a humanidade ou se vai ser ruim. Agora que está aí a caminho, está. Vamos ver se aqui já fez. Deixa eu ver. Está dando uns bugzinhos aqui. Muitas pessoas aqui já vão ver a minha. Aqui. Abelha atômica. Não dá da ver. Nada a ver. O camarada vai treinando. Parece que aqui foi uma mulher com rosto. Agora olha para isso. Eu botei uma abelha. Pareceu uma mulher. Botei abelha atômica. Vamos mandar desenhar aqui uma onça pintada. A gente vê se vai... Vale lembrar que a inteligência artificial ainda está em testa ainda né. Mas daqui... Daqui uns dois anos aí com certeza ela vai avançar bastante. Onça pintada com cabeça de canelo. Vamos ver. Será que é porque eu estou colocando em português? Pode ser também viu galera. No... No outro eu estava usando aqui. Eu colocava em português e ia normal. Talvez possa ser que em inglês. O programa ele... Não tenha... Muita dificuldade... Para traduzir. O que eu quero... O que eu quero né. O que eu desejo. Então vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Aqui é quem? Ó... Aqui deve ser de obai. É. Disseram aqui ó... Você pode colocar uma imagem de alguém e dar os comandos aí ó. Que imagem bizarra é essa viu. Já tem pessoas criando aí é... Criando personagens falsos né. Para colocar em perfis. Ser humano não tem jeito não né. Porque se você colocar uma foto sua aqui e colocar uns comandos que você deseja aí. Ele vai desfigurar. Vai desfigurar sim você. Vai tirar um pouco assim da originalidade. Aí a pessoa fez isso e acabou usando aí para dar golpes né. Olha só como ficou a onça. Não apareceu a cabeça de camelo. Eu vou aqui traduzir. Vou aqui abrir o tradutor. Creio que seja melhor com o tradutor. Eu vou colocar aqui ó. Dinossauro gigante comendo onça pintada na lua. Misericórdia ó só. Vamos ver o que é que vai acontecer com esses comandos aqui. Deixa eu sair aqui. Barra imagine Traço E vamos mudar esses comandos. Eu posso utilizar isso aqui também. Espaço, traço, traço V Que é um comando também. Vamos ver o que é que vai dar. Eu colocando esse comando. Então galera você vai treinando aí. São muitas imagens que podem ser feitas, criadas Por essa inteligência artificial. E é bem interessante. Bem legal mesmo. Eu gostei bastante. Estava até me divertindo aqui com o menino. Muito legal. E aqui é só um teste. Entendeu? A minha não foi criada ainda. Aqui é só um teste. Você faz o cadastro como eu te expliquei no início. Mas vai chegar um tempo que vai inspirar. Mas aí você pode criar outro e-mail e entrar novamente. Está vendo? Está processando aqui. Vou fazer este último aqui. E depois eu vou mostrar as imagens que eu... O que eu fiz, né? Apareceu aqui. Eu botei dinossauro na lua com a onça pintada. A onça pintada parece que eles comeram. Não apareceu aqui. Deve ter um comando específico. Mas o dinossauro aí, ó. Saiu. Saiu meio troncha aqui o dinossauro com a perna aqui meio torta. Tem pessoas aí, galera. Que está fazendo até... Uma história, né? Uma história em quadrinho. Eu vou mostrar para você as imagens bizarras que eu... Que eu fiz aqui. Essas foram as imagens bizarras. Olha, galera. Que imagem, ó. Qualidade essa imagem. Olha pra isso. Negócio meio bizarro. Isso é bom para NFT, né? Olha pra isso. Olha. Olha pra esse camarada. Está vendo? Olha pra esse... Para essas imagens. Olha o Scooby aí, ó. Olha a qualidade do Scooby. Então está aí, galera. Mais um vídeo aí. Se inscreve aí no canal. Fui. E até a próxima.